Mas outros sonhos relacionados a grandes eventos, como a Copa do Mundo, por exemplo, nem sempre refletem de forma positiva na vida de todo mundo. Lideranças e movimentos que lutam por moradia se reuniram em São Paulo neste fim de semana. A discussão foi em cima de grandes obras que mexem com a população de baixa renda, famílias que reivindicam habitação digna e apoio do poder público. Moradia digna, saúde e trabalho. Essa população precisa de trabalho também. Dignidade, essa palavra que mais se ouve aqui na terceira jornada da moradia digna, que vai discutir o impacto dos megaprojetos e a violação do direito à cidade. A terceira jornada é uma articulação de várias entidades, movimentos e defensoria pública, para a gente estar debatendo, mobilizando a sociedade para discutir a questão dos megaprojetos que têm sido utilizados para despejar muita população pobre. Até em volta disso, para interesse imobiliário. A coisa mais fácil é desenhar um projeto em cima das comunidades de baixa renda, porque isso vai ter menos problema com desapropriação, com os proprietários na justiça. Isso é uma clara violação dos direitos humanos, que já está acontecendo no Brasil, não apenas no âmbito das obras da Copa e das Olimpíadas, mas também no âmbito da implantação das obras do PAC, no âmbito dos grandes projetos que estão sendo feitos no país. Graça, nesse momento, qual é o principal problema que o movimento enfrenta? A quantidade de despejo no estado de São Paulo hoje, cada dia aumenta mais. Para ter noção, tem dia que chega a ter seis a oito despejos por dia, e sem nenhuma proposta do governo para atender essas famílias. Ou seja, são várias casas demolidas, mas em troca o governo não oferece nenhuma outra moradia digna para que as famílias possam morar, ou uma verba de atendimento, mas que as famílias possam morar adequadamente. Nessa região a terra é muito cara. Quando a gente consegue encontrar um terreno para os órgãos públicos, está contaminada. Então, também é um outro problema que a gente está enfrentando aqui. Só que assim, está sempre contaminada para o movimento. Quando as grandes empreiteiras vêm e compram, aí tudo bem, logo se constrói uma torre. Então, esse é um grande problema que os movimentos aqui na região sudeste estão enfrentando. Poder discutir e buscar soluções conjuntamente é realmente o primeiro passo.